Fala galera, tô chegando aqui na redação, hoje por óbvio o tema é o Supremo Tribunal Federal e essa é a votação sobre a obrigatoriedade do Congresso Nacional abrir uma CPI para investigar o uso do dinheiro do Governo Federal na pandemia se houve ou não houve também negligência por parte do Governo Federal portanto hoje existe a possibilidade de eu ficar aqui na redação assistindo a sessão ou eu tenho que ir para o Congresso e recuperar tudo depois, vamos ver o que a chefia vai escolher Tô aqui na redação, a gente vai fazer um link agora no Band News TV para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que acatou o eliminário do ministro Luiz Roberto Barroso segundo o plenário, por 10 votos a 1, o ministro Luiz Roberto Barroso poderia sim ter obrigado o Senado Federal a abrir a CPI da Covid-19 o único ministro a votar contra foi o ministro Marco Aurélio e não é nem por ele discordar da decisão de Barroso é porque para ele a decisão de Barroso não precisaria sequer passar pelo plenário do tribunal o que Marco Aurélio defendeu é que mandado de segurança não precisa passar pelo colegiado por isso ele votou contra por discordar do procedimento mas em nenhum momento voltou a questão, ou seja, o STF em sua totalidade concorda que o Supremo Tribunal Federal pode obrigar o Congresso a abrir uma CPI como já foi feito três vezes de 2005 para cá link agora no Band News TV, chega mais terminou agora o link no Band News TV, portanto ficou definido dessa maneira, então agora o presidente do Senado Rodrigo Pacheco inclusive, já definiu que será feito de maneira presencial essa CPI podendo ao presidente do colegiado que ainda vai ser escolhido definir se vai ser em sua totalidade ou se algum ato isolado poderá acontecer de maneira remota portanto tudo isso deve ser definido somente nos próximos dias tem ainda dez dias para que os membros dos partidos, lideranças partidárias definam as composições deste colegiado Fiquei gravar o off e antes fazer só uma pausa para contar para vocês que o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que pode decidir sobre a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula isso porque os ministros tiveram que responder a uma ação da defesa do ex-presidente Lula que entrou com agravo regimental que é basicamente para ver se o STF estava cumprindo o regimento e referendar portanto a decisão que levou as condenações de Lula à primeira instância hoje o dia inteiro foi para decidir que pode decidir e aí agora sim depois que a tese da defesa do ex-presidente Lula foi anulada amanhã o plenário do Supremo vai analisar o caso se cabe mesmo anular todas as decisões das condenações do ex-presidente Lula porque não era com a marca de Curitiba que deveria julgá-la ou se não ou se está tudo certo e o Lula segue condenado é amanhã acabei de fazer um link no Band News TV para falar sobre a escolha das cadeiras que vão compor a CPI da Covid também falei sobre a disputa pela presidência e relatoria da comissão e agora vou correr para gravar o meu primeiro VT que é do Band Notícias a passagem dele o off eu já gravei a essa altura do campeonato eu também já escrevi o texto do Jornal da Noite e já escrevi o primeiro link que é o do Band Notícias faltam escrever mais dois links e gravar o texto do Jornal da Noite já foi gravada portanto a passagem do meu primeiro VT agora é escrever eu tenho mais dois links ainda para escrever vamos lá eu fiz um VT e já escrevi o primeiro link eu já escrevi tudo para o Band Notícias aí tem mais um VT para o Jornal da Noite que eu já escrevi também e mais dois links para o Jornal da Noite que eu ainda não escrevi então agora eu escrevi isso quando for aprovado o VT do Jornal da Noite aí faz o que eu fiz agora gravar o off depois de lá gravar a passagem correria, vamos embora às vezes as pessoas podem até pensar tipo, ah, ficou na redação então hoje foi tranquilo pelo contrário geralmente quando eu fico na redação é porque tem muita demanda hoje, por exemplo, teve a sessão do Supremo que foi duas sessões então ficar na redação nem sempre nem sempre quer dizer que vai ser tranquilo o dia muito pelo contrário inclusive estou todo descabelado, né? todo acabado hoje só é quarta-feira eita pega vamos falar agora no Band News TV esse presidente Dilma foi inocentada no processo que analisava as contas da venda da refinaria de Passadena nos Estados Unidos ela fazia parte do conselho administrativo lá em 2006 mas acaba de ser inocentada portanto neste processo entrando agora no Band News TV para dar mais detalhes sobre isso tudo pronto para mais um link aqui agora no Band News TV vamos falar sobre o processo da ex-presidente Dilma o Tribunal de Contas da União inocentou a ex-presidente Dilma no processo referente à refinaria nos Estados Unidos de Passadena lá em 2016 a ex-presidente fazia parte do conselho administrativo e houve irregularidades ali nas contas mas o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que ela não teve nenhum dólar não teve nenhuma culpa nisso portanto esse fato dela ter sido inocentada vai ser noticiado agora no Band News TV é 9h20 da noite desta quarta-feira portanto vamos nessa muito trabalho muito trabalho já cheguei aqui para o link agora do Band Notícias o seu jornal das 10 como diria o Douglas Santucci esse link agora vai ser para falar sobre a decisão do Supremo que decidiu que pode decidir sobre a condenação desse presidente Lula se elas seguem anuladas e o caso volta para a primeira instância ou não a decisão mesmo só deve sair amanhã com possibilidade ainda de sair já para a semana que vem mas vamos embora então vamos preparar tudo agora o Senegra está descendo aí o link para o Jornal das 10 é com o Senegra Fista ele vai descer aqui já montar equipamento e vamos embora entrar no Jornal das 10 agora são 9h25 da noite estou pronto aqui que tem mais um link no Band News antes do link do Jornal da Noite e agora é para falar sobre o Tribunal de Contas da União que emitiu um relatório condenando o ministro Eduardo Pazuello por negligência por omissão no combate à pandemia da Covid-19 o mesmo disse hoje o Ministério Público Federal lá do Amazonas que também disse que o ministro foi negligente foi omisso não sanou a necessidade de saúde pública não enviou os medicamentos conforme necessitava enviar fez propaganda de remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e tomou medidas que atrapalharam o isolamento social tudo isso está entre as decisões do Tribunal de Contas da União e o pedido de investigação parte do Ministério Público Federal tudo isso agora enviado para a Justiça vamos ver quais serão os próximos passos lembrando que acontece tudo isso nas vésperas da abertura da CPI da Covid-19 nega agora no Band News gente do céu falei que são 9h25 são 11h25 essas horas já estou tipo ei se liga hein agora é meia noite 46 está tudo aqui ó último link vai rolar agora nega tudo a ver na tela da Band Jornal da Noite vamos embora vamos falar sobre o TCU e o Ministério Público Federal que ambos apontam negligência omissão por parte de Eduardo Pazuello no combate a pandemia da Covid-19 o que ocasionou morte de milhares de pessoas fim de papo hoje acabou o último link agora é uma hora da manhã um minuto para uma hora da manhã acabou o trabalho de hoje portanto agora é chamar o meu Uber bater o meu ponto e ir para casa descansar estou arrumando aqui que eu tirei a cadeira do lugar que é o álcool a gente esteriliza tudo óbvio então é isso galera espero que vocês tenham gostado hoje foi um dia extremamente puxado estou muito cansado bem cansado mesmo espero que vocês tenham gostado de mais esse tour sobre como é o dia jornalístico da imprensa aqui em Brasília hoje eu fiquei na redação para poder acompanhar a sessão do Supremo Tribunal Federal né hoje teve dois VTs um para o Banco de Notícias e outro para o Jornal da Noite tivemos três links na TV aberta um para o Banco de Notícias e dois links para o Jornal da Noite e aí dezenas de links no Banco de News TV que aí eu não tenho nem como contabilizar fechou? é isso vou embora agora se inscreve no canal diga o que você está achando que tipo de vídeo você quer ver por aqui a gente se vê no próximo valeu? se inscreve aí beijo tchau 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 tchau